Música Bíblia para Crianças apresenta a Primeira Páscoa Escrito por Edward Hughes, lido por Cláudia Dornelles Os olhos tristes de uma mulher observavam uma cena horrível entre o barulho das pessoas naquele monte Seu filho estava morrendo A mãe era Maria e ela estava perto da cruz onde Jesus tinha sido pregado Como tudo isso aconteceu? Como a vida maravilhosa de Jesus poderia terminar de forma tão horrível? Como Deus poderia permitir que o seu próprio filho fosse pregado numa cruz e morresse lá? Será que Jesus tinha se enganado sobre quem ele era? Será que Deus tinha falhado? Não, Deus não falhou Jesus não se enganou Jesus sempre soube que seria morto por homens maus Quando Jesus ainda era um bebê Um homem chamado Simeão contou a Maria que essa tristeza iria acontecer Alguns dias antes de Jesus morrer Uma mulher chegou perto dele e derramou um perfume caro sobre os seus pés Os discípulos disseram Que desperdício! Mas Jesus respondeu Ela fez para mim uma coisa muito boa O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento Que palavras estranhas! Então Judas, um dos doze discípulos de Jesus Concordou em entregar Jesus aos chefes dos sacerdotes por trinta moedas de prata Na festa da Páscoa dos judeus Jesus comeu a sua última refeição junto com os discípulos Jesus falou aos discípulos coisas maravilhosas a respeito de Deus E das suas promessas para aqueles que o amam Então Jesus pegou o pão e deu aos discípulos Dizendo Peguem e comam, isto é o meu corpo Depois pegou um cálice de vinho e passou aos discípulos Dizendo Bebam todos vocês Porque isto é o meu sangue Que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados Então Jesus contou aos discípulos Que ele seria traído e que eles iriam fugir Eu nunca abandonarei o Senhor Disse Pedro Mas Jesus respondeu Antes que o galo cante Você dirá três vezes que não me conhece Mais tarde naquela noite Jesus foi orar no jardim do Getsemane Os discípulos que estavam com ele adormeceram Jesus orou assim Meu Pai Se é possível Afasta de mim este cálice de sofrimento Porém Que não seja feito o que eu quero Mas o que tu queres De repente Vários soldados chegaram ao jardim Na companhia de Judas Jesus não fez nada Mas Pedro cortou a orelha de um homem Calmamente Jesus tocou a orelha do homem E a corou Jesus sabia que tudo isso Fazia parte da vontade de Deus Os soldados levaram Jesus Para a casa do grande sacerdote Lá Os líderes judeus diziam que Jesus Deveria ser morto Perto dali Pedro sentou-se junto com alguns empregados Ao redor de uma fogueira Três vezes as pessoas apontaram para Pedro E disseram Este homem também estava com Jesus E três vezes Pedro negou que conhecia a Jesus Exatamente como Jesus tinha dito Pedro até jurou E falou que Deus poderia castigá-lo Se isso fosse verdade Naquele momento Um galo cantou Parecia a voz de Deus para Pedro Lembrando das palavras de Jesus Pedro chorou amargamente Judas também ficou triste Ele sabia que Jesus não era culpado De nenhum pecado ou crime Judas devolveu as trinta moedas de prata Mas os chefes dos sacerdotes Não aceitaram de volta Judas jogou fora o dinheiro E se enforcou Os sacerdotes levaram Jesus Até Pilatos O governador de Roma Pilatos falou Não encontro nenhum motivo Para condenar este homem Mas a multidão gritava Crucifica! Crucifica! Então Pilatos decidiu Condenar Jesus à morte Os soldados chicotearam Jesus Cuspiram nele E pegaram suas roupas Fizeram uma coroa De ramos Cheios de espinhos E a colocaram Na cabeça de Jesus Por fim Ele foi pregado Numa cruz de madeira Jesus sempre soube Que sua morte Seria desta forma Jesus também sabia Que a sua morte Traria perdão Dos pecados Para todos Os que confiam nele Dois criminosos Foram crucificados Ao lado de Jesus Um acreditou em Jesus E foi para o paraíso O outro não Depois de horas De sofrimento Jesus disse Tudo está completado E Jesus morreu Sua obra estava completa Alguns amigos Colocaram o seu corpo Num túmulo novo Então Soldados romanos Fecharam o túmulo E ficaram vigiando Ninguém poderia entrar Ou sair Se esse fosse o final Da história Seria muito triste Mas Deus fez algo maravilhoso Jesus não ficou morto Logo cedo de manhã No primeiro dia da semana Alguns discípulos Encontraram o túmulo aberto Quando olharam para dentro Viram que Jesus Não estava lá Uma mulher estava chorando Perto do túmulo Jesus apareceu para ela Ela correu alegre Para contar aos outros discípulos Jesus está vivo Ele ressuscitou dos mortos Logo depois Jesus apareceu aos discípulos E mostrou as marcas Dos pregos Nas suas mãos Era verdade Jesus estava vivo De novo Ele perdoou Pedro Pelo seu pecado E disse aos discípulos Que falassem A todos sobre ele Então Jesus voltou para o céu De onde tinha vindo No primeiro Natal A primeira Páscoa Esta história da palavra de Deus A Bíblia se encontra em Mateus 26 a 28 Lucas 22 a 24 E João 13 a 21 A explicação da tua palavra Traz luz Salmo 119, 130 Deus sabe que temos feito coisas ruins Que chamamos de pecado A punição para o pecado É a morte Deus ama tanto você Que ele enviou seu único filho Jesus Para morrer na cruz E pagar pelos nossos pecados Jesus voltou a viver E foi para sua casa No paraíso Se você quiser se livrar Dos seus pecados Diga isso a Deus Querido Deus Eu creio que Jesus Morreu por mim E agora vive de novo Por favor Entre em minha vida E perdoe meus pecados Para que eu possa ter Uma vida nova E possa estar com você Para sempre Amém João 3, 16 Leia a Bíblia E fale com Deus Todos os dias E a Bíblia 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 Obrigado.